Se você é de rodar ou erra De bater tambor Faça o favor Tome um banho de amor Faz por favor Tome um banho de amor No surdo, no pandeiro Olha o meu rebolo, olha o meu repito Isso é samba, lelê É assim Se você é de rodar ou erra De bater Faça o favor Faça o favor Faça o favor Se você é de rodar ou erra De bater Ei Tome um banho de amor Tome um banho de amor Vovô Maria me ensinou Eu aprendi a preparar Colão de roça de madal Pra clarear Vovô Maria me ensinou É muito bom, muito legal Vovô no banho de Eva Vovô no banho de céu Vovô no banho de rua Vovô no banho de rua Vovô no banho de chuva Vovô É, pois é, o mais importante é a fé É, pois é, o mais importante é a fé O bairro, o bairro da senheira O bairro da senheira Acaba com a deficiência É bom pra descargar O bairro da meu país é amor Por favor, o bairro da minha O avó Maria, simor Eu aprendi a preparar Um banho de rosas pretas pra clarear O avó Maria, simor É muito bom, muito legal No mar, no banho de venta No mar, no banho de céu Mostrou no banho de lua Mostrou no banho de sol Mostrou no banho de chuva Lá no fundo de guinal Mas pra se ver a certeza Não banho só, mas a fé Seja bom de cheiro Bom de arrua, banho de quimé É, pois é, o mais importante é a fé É, pois é, o mais importante é a fé É, pois é, o mais importante é a fé É, pois é, o mais importante é a fé É, pois é, o mais importante é a fé Eu não tenho cabelo, não ganhou a trança Eu não tenho amor na barra Eu não tenho cabelo, não ganhei da trança Eu não tenho amor na barra Eu não tenho cabelo, bom carrega trança Eu não tenho amor na Bahia Eu não tenho cabelo, bom carrega trança Eu não tenho amor na Bahia Olha o seu macio Deixa de ir Olha o seu macio Vamos esquecer O teu carinho Pode me ser Olha o seu macio Olha o seu macio Olha o seu macio Cadê você? Olha o seu macio Cadê você? Olha o seu macio 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 Quem gostou pode bater O bicho está pegando Alô cabeça Tá bom? E vai lá 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 E vai lá Pai lá no cacique Samba Não fica de marra Meca Não deixa a onda Que tá E eu pago chamar Na beca Botar na pacheta Já tô pegando O bicho está pegando Até vou Tem mais sobremesa, mais chão Que merda não pode faltar Seu dor é tempero e já cura Eu tô vendo, eu tô vendo Busquei na Bahia um axé E o olho num acaraché Eu ganhei uma pedra no candor 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 Ah, ah, ah Ah, 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 ah Vamos bater palma com força aí, gente Isso é samba, Lelê Samba, que samba, que samba, Lelê Toda sexta-feira aqui Com a presença do Gil Norbella Alô, Gil Norbella, obrigado pela presença, pai Nosso aniversário hoje, então, de um ano De dois, três, né A gente tá um tempo em nossa caminhada aí, samba, Lelê A gente agradece a galera que atendeu O nosso apelo pra vir comemorar hoje aqui na Praia Muito obrigado pela presença de todos Mas fora o samba, Lelê Tem uma galera que tá de aniversário também aí Que a gente vai fazer um parabéns daqui um pouquinho Assim como o meu amigo Cabeça Nosso colega de serviço, nosso amigo de serviço Tá de aniversário também O Diogo tá de aniversário também E é o Nego Mose, é isso? É isso aí, convidar todos de amanhã, né, Guareira? Eu sou o Baiano É, Guareira Vai embora, aniversário é com nós Vamos sair daqui Essa é boa Essa é boa, mano Amanhã tem aniversário da rapaziada Os guris são ruins Os guris são ruins Amanhã tem aniversário dos guris, o Cabeça Nego Moso Nego Diogo Rapaziada com as partes do Samba Lelê Lá na Intercap, é isso, pai? Ali na Intercap, ao lado do Carrefour, ali Bar do Pablo Estão todos convidados É só chegar a partir do meio-dia Vamos que vamos que vamos que vamos A partir do meio-dia, então, aniversário da rapaziada do Samba Lelê E tem uma galera que tá de aniversário Que vamos fazer parabéns daqui um pouquinho, tá, gente? Muito obrigado pela presença de todos Mas o samba continua Vamos botar pra derreter a cabeça Essa, meu pai Quero a batucada da rapaziada Vamos fazer uma batucada aí É isso aqui, pai? Eu me olho aqui Olha aqui, é isso aí Olha aí Olha que maravilha, hein, pai Coisa boa isso aí Eu tô meio fora da tecnologia Eu tô sentindo o quê? Parabéns pra rapaziada da produtora arte, hein? Parabéns Vamos batucar aí, meu pai Batuca aí Vai lá, vai lá Olha o Samba Lelê aí Olha a rapaziada Oba Toda mais Aí, assim Após, obrigado Aí, tá certo Agora eu vou brincar pregócio Só quero nem saber Vai lá Alô, Carroani Tá na fita, hein, pai Tá fortinho Alô, gurias Chega mais do Guadalupe Amandabá Alô, limpe O som é diferente A batucada é quente A gente conta o mundo prato pra sobreviver A gente vai à luta Mas não quer disputa A gente quer fazer o sonho acontecer A gente vai do Gui Na classe média alta A gente quebra tudo pra você somar E nossa batucada é verdadeira O primeiro mundo Grava a balança Vem, balança Vem O som é diferente A batucada é quente A gente vai à luta Mas não quer disputa A gente quer fazer o sonho acontecer A gente vai do Gui Na classe média alta A gente quer Pra você somar E nossa batucada é verdadeira O primeiro mundo Pra balança Olá, rapaziada E quem quiser Vem me chamar Vem me chamar Não tem porquê Não sempre é bom Olá, gurias Escute aqui Que deixa a mente Vem achar O nosso sonho O doente Fazer feliz Mudará É por aí É por aí Não tenha medo De errar Samba, lelê O som é diferente A batucada é quente A gente coloca um dobrado Pra sobreviver A gente vai à luta Mas não quer disputa A gente quer fazer o sonho acontecer A gente vai do Gui Na classe média alta A gente quer Natura Nossa batucada Nossa batucada É verdadeiro O clima do mundo Pra balança E quem quiser E quem quiser Pode chegar Não tem porquê Não se entregar Não se entregar Escute Olha o balancinho Que deixa a mente Vem Tira onda O nosso sonho Nosso sonho Vem fazer feliz Mudará É por aí Não tenha medo De errar Samba, lelê Samba Mas não tem porquê Não tenha medo Não tem porquê Lelê O som é diferente A batucada é quente A gente coloca um dobrado Pra sobreviver A gente vai à luta Mas não tem porquê Não tem porquê Hoje eu sei que essa dor vem de você Esse fervor foi o meu coração A ficha da mais cor da minha vida reprimida Chega a desilusão pro coração Hoje eu sei que para ser feliz Tem que ter a dor a ver com a emoção E se tem assim a vida um pouco assim Quebra ele! Quem lembrar vem no passeio Que delícia! Não haverá ilusão Não haverá ilusão Não haverá ilusão Vou sentar e esperar Sei que o dia de chegar O amor do fará-pará te sonha Você pode acreditar No destino de chegar A pessoa ideal para te dar Olha o suído, olha o suído, vem! No amor do belo Não haverá ilusão Que isso, Dan? Legalzão. Alô, Marcelo Amaro! O teu mar eu vou navegar Lá o teu sonho, alorará Pode achar, vou me encontrar E te encontrar Você pode acreditar Vou de cima de chegar Com amor teu fará parar E sonhar Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá No teu mar eu vou na terra Vem cantar e fazer cantar E me encontrar Pra deixar o meu coração Vem cantar e fazer cantar 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 Pra quem acha que a vida não tem esperança Pra quem esteja bom, que ajuda a criança Pra quem acha que a gente tem que crer E pra aquele que pagar pra ver Vai na fé, vai na fé Não vai perder a fé Chegou, parceiro antigo Caiu, caiu, já Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder Não sei explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez espertar Me disseram uma vez Pode ser o fato não Você deu remédio pra cura Me disseram também Que o amor faz o bem E que vence Até hoje ninguém conseguiu definir O que é o amor Bem baixinho, Sambaleira Quem é que sabe cantar? Vem! Quando a gente ama É um carão do luar E aí? E aí? Vamos cantar geral Vamos cantar geral Vamos cantar Alô Gui E quando a gente ama É um carão do luar Quem vem? Sambaleira vai chegar agora Se perguntar o que é o amor pra mim Vem! Não sei responder Não sei explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Alô rapaziada da galeria, Alô Gui Me fez nascer Me fez espertar Vem, Vianinho Me disseram também Pode ser, cabrinho Você tem remédio pra cura Procurar a galeria Me disseram também Que o amor faz o bem E que vem, Alô Dan Bota meia hora, hein? Alô, Valeria Geral cantando Geral com o seu cantando Sambaleira, vem E quando a gente ama Brilha mais É muita luz Pode ser melhor, hein? Quando a gente ama É Clarão do luar Mais uma vez agora Pra fortalecer Vai lá Quero ver o nosso amor E quando a gente ama Brilha mais Mais com o sol Da luz Do amor Quando a gente ama É um clarão Que vem abençoar O nosso Vamos chegar Sambaleira, Lê Quando a gente ama Brilha mais Mais com o sol É o amor É muita luz É o sol É o amor Quando a gente ama O clarão do luar É seguir Que vem abençoar O nosso amor Ó o batido alto aí Palma da mão Palma da mão Vamos lá Chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac-chac Eu não, eu só vou deitar, quando der o dom da viola O galo, o galo, o galo, o galo, o barro dos prazeres Que você me dá, quando eu não sair de amarola Eu vou te dar, você dorme o seu Eu não, eu só vou deitar, quando der o dom da viola O galo, o galo, o galo, o galo, o galo, o galo, o galo Ai amor, amor me perdoa se às vezes eu sou Tirando essas ondas de curta, e não lembro de voltar Você sabe, minha doce, a marieira, que tem a alma boira Não consegue segurar É que o samba pega que nem petiço, eu quando me pego nisso Só saiba na cama, eu vou pagar porra e te lavo pra lá Aí o consenso me escapa, amor não consigo evitar Eu sumo a colina e pra minha surpresa É o brinde de Santa Tereza, que o dia já vai começar Vou andar com outros prazeres E você me dá, quando eu não sair de amarola Eu vou te dar, você dorme o seu Eu não, eu só vou deitar, quando der o dom da viola O galo, o galo, o galo, o galo, o galo, o galo, o galo Eu não, eu não, eu só vou deitar, quando der o dom da viola O galo, o galo, o galo sítio Amor me perdoa se as vezes eu sou Tirando suas ordens de dor Eu não me vou te notar Você sabe bem, minha doce, alma negra E minha alma boiã Não consegue segurar Não é que o samba pega que nem fez isso Eu como e pego é nisso Só saio quando acabar o andinho Eu vou pra gamborra de lá Eu vou pra lá Aí o bom senso me escuta Amor, eu não sei Eu vou pra restina, eu vou pra restina Eu vou lá pra tingue pra minha surpresa Alguém me ensina da teresa Que o dia, o dia geral na palma da mão Com outros nós temos que você me dar Quando a nossa rede é marrom Eu vou te notar Você dorme certo Eu só vou deitar Quando eu der um tom da piró Com outros nós temos que você me dar Quando a nossa rede é marrom Eu vou te notar Você dorme certo Eu só vou deitar Quando eu der um tom da piró Com outros nós temos que você me dar Amor Amor me perdoa Se às vezes eu surto Grande cabeça, bote palma, gente Isso aqui é partido alto Isso aqui é sambalelê Aniversário de sambalelê Hoje que maravilha, hein? Obrigado mais uma vez Para o pessoal que está curtindo a gente aí O céu derreprete O céu derreprete O céu derreprete Ouvindo-se por As ondas do mar Olha o hino aí E o que o temporal levou Foi tudo o que deu pra parar Só Deus sabe o quanto você se apurou Segui 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 Alô, Tanda! Ajuda a senha, senha! Calma da mão, vem! Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não te abandotou Quando o tempo parou E a água passou E eu tinha certeza Só do tempo, amor Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandotou O tempo parou E a água baixou E eu tinha certeza Do céu O céu O céu de repente Acordeou Porque o tempo As altas do mar E o tempo não levou Foi tudo que deu Vai bater Só do tempo Só do tempo O amor O céu de repente Não levou Não levou A água baixou E agora é a hora E agora é a hora E agora é pra agradecer Mas quando tudo se perdeu E a sua mão se desapareceu A água baixou E a água baixou Ninguém suportou Só você ficou E a água baixou E a água baixou Quando o tempo parou E a água baixou E a água baixou E a água baixou E a água baixou E o tempo todo parece Está perdido É nessa hora Que você vê Quem é parceiro Quem é meu amigo Quem tá contigo Quem é de correr A sua mão Tirou do aviso Você é o chefe Do meu filho E o senhor Que acompanha Deus O meu amor E a água baixou 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 Ajuda a carregar Nos acus Foi Deus quem pôr você No meu caminho Na hora certa Pra me socorrer Eu não teria chegado Sozinho A louca nenhum Se não fosse o bebê Quando a gira girou E desde o tontor Só vou seguir Não me abandonou Quando o tempo parou E a água baixou E a água baixou E eu tive a certeza do Senhor Quando a gira girou Mas se não chegou Ninguém supô Leonardo Logo a mão do meu amor Atira a mão aí meu pai Segura o patinório pra mim Mota o cantor pra lá na Ribeira Oê Mota o cantor pra lá na Ribeira Mota o cantor pra lá na Ribeira Oê Eu quero um peco chão pra capoe Pra quem gosta do partido Chega o peito Onde as plantas, trazendo o cheiro do mar Meu coração balança alegria, você pode me aceitar Eu concluo já, já sou seu destino, vem continuar o que quer O navio abdô, tem festa, ponte e chica A tupiça pode morrer, do medo é o lugar externo Estou preparando essa merda, da seracotear Ficaram a noite inteira sabando Ficaram a noite inteira sabando Quando eu canto balala na riveira Ovo manda perfumar na ladeira Eu quero o meu boi só com a coelera Eu quero ouvir geral, menino Quando eu canto balala na riveira Ovo manda perfumar na ladeira Eu quero o meu boi só com a coelera Mais uma vez então Mais uma vez então Para fortalecer quem não cantou vai cantar Vai cantar Manda o cantor balala na riveira Ovo manda perfumar na ladeira Eu quero ver a paixão com a capoeira Na festa do Veramore Saborele Vou tocando a bola lá na riqueira Vou tomando a perfumar a ladeira Eu quero ver a paixão com a capoeira Peri, 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 peri Pode soltar a voz aí Olha o axé Recebe, ajuda a gente aí, ajuda a gente aí Eu quero ver a paixão com a capoeira Flores do mar, festa do sol Me dá pra ser dançambra Me sinto no teu palo dormir E depois acordar Ser no teu colorido Brinquedos Brinquedos de papel azeite Flores do mar Flores do mar, festa do sol Vem me fazer Quando o seu verá Ser que eu vou dormir E depois acordar Deixa o céu do rio Brinquedos de papel azeite Vem me fazer No rio do teu poelho a danara nascer Violeta na azul Por você Desde o querer Não vou te encontrar Não vou te encontrar Milás, borgoado Será que eu te patrô? Arco-íris, meu amor Nada vou te encontrar Brinquedos de papel azeite Brinquedos de papel azeite Brinquedos de papel azeite Lê-lê-lê patterns Lê-lê-lê meninas Lê-lê-lê-lêライ Lê-lê-lê bene Lê-lê-lê-lê line thee Foram me chamar Meu estou no cano Foram me chamar Foram me chamar Eu estou aqui, quequinha Foram me chamar Eu estou aqui, quequinha Eu vigilarei o vigilante Eu também Hoje eu vigilarei o pequenininho Alguém me abissou Alguém me abissou Apesar esse lição de vagabundo Foram me chamar Eu estou aqui, quequinha Foram me chamar Eu estou aqui, quequinha Eu vigilarei o vigilante Mas eu vigilarei o pequenininho Alguém me abissou 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 Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de sangue Juntei minhas trama pra me distraguir Quando eu voltar na restiga Terei muito o que contar Tô abrindo esse sangue Eu nasci no sangue Não quero largar Foram me chamar Foram me chamar Eu estou aqui, quequinha Eu estou aqui, quequinha Foram me chamar Sou coral Só coral, sou coral Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Olha só, mais um samba e tem ninguém Ajuda a gente aqui Os habitantes da terra Os habitantes da terra estão abriçando Ao nosso supremo divino sombra e carregando Mas é do que? Eu vejo a terra Maravilha Os habitantes da terra Os habitantes da terra estão abriçando Ao nosso supremo divino sombra e carregando O acervo de festeira e o mal sem teu motivo E só se lembrou de Deus quando estou em meio Deus se paga, Deus se paga Deus se cria, Deus se abençoe E Deus é o nosso Pai Tudo que se faz, tudo que se faz na terra Se coloca, Deus no meio Deus é o nosso Pai Tudo que se faz, tudo que se faz na terra Se coloca, Deus no meio Deus é o nosso Pai 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 Vamos ver под titles Alô, já quis! Quem sabe diz aí! Seria, sentimento, paranoia, corrente, mais e mais Vou buscar a minha, só que eu quero, liberdade pra viver Faço tudo pra esquecer o que eu já vou Seria, sentimento, paranoia, corrente, mais e mais Vou buscar a minha, só que eu já vou Liberdade pra viver, faço tudo pra esquecer o que eu já vou Vamos cantar! Vileleleô, vileleleô, eu quero um rapê mais chiar E o condom Da música Que contem o meu se encontrado A vida não podia por muito mais triste Seu parágrafo foi bom pra você Que era para mim A nossa parceria Parece que não vai ser Se tem tudo a ver Se tem do poder, deixe a música assim O nosso pé se é esse som Da música, da música E contamos o seu acordado A vida não podia, por quanto mais tempo nos vir Melhor para mim A nossa bateria Parece que lá nós tem fim Se tem do poder, deixe a música assim Quando a nossa casa é exceção É assim Dá até gosto ver, naturalmente A gente se demora a dizer Você parece ver os meus olhos a rio Você fica à vontade Me deixa à vontade A vontade da gente Até contemos paz E não me deparecer por sem frente Da música A música Que a música Que a música A vida não podia, por quanto mais tempo nos vir Separado Melhor para mim E a nossa parceria Parece de não mais ter fim Se tem do poder, deixe a música assim A nossa parceria É assim Somos o que se caixa Caçamba e conta Cacique com a cacique de ramos Cacique de ramos Criança, batuca e dança Cerveja e barco Engrenagem e graça Cadência e machina onde é o líder Poesia e poeta Te juramento Te cantar a vida da música Vamos Goodnight Nós vamos ficar Por Kadem Que coopa e oke E a nossa parceria A vida não podia, por quanto mais tempo nosama Cacique de r us Tem do poder, que não se拜 É assim, é assim, é assim, é assim, o nosso coração é exceção, é assim, o nosso coração é exceção, é assim, o show tem que continuar. Vem! Balaiá, 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 o show tem que continuar. Segue aí! Viva assim! No chão, no chão, no chão. Um olhar assim encantador é de feitiçar o admirador. Por esse ar o prazer, de te olhar sem conter, pra te sentar a poesia que é em você. Fazendo sofrer, um olhar assim encantador. Dizem que os lábios não querem dizer, então mais uma vez, eu me pego a querer. Pra te sentar a poesia que é em você, dominando o meu ser. Com a pressa do amor assim, como o brilho da lua, tão bela e tão nua, no ano tecer. Alô, mocha! Juro me sentir um beija-flor, ao tocar esse Deus faz, na catedral do amor. E por mais que eu tente lhe dizer, pra mim não há outro desejo, a não ser você. Um olhar assim encantador é de feitiçar o admirador. Por esse ar o prazer, de te olhar sem conter, pra te sentar a poesia que é em você. E fazendo sofrer, um olhar assim encantador. Dizem que os lábios não querem dizer, então mais uma vez, eu me pego a querer. Pra te sentar a poesia que é bem lá no chão, dominando o meu ser. Com a pressa do amor assim, como o brilho da lua, tão bela e tão nua, no ano tecer. Juro me sentir um beija-flor, ao tocar esse Deus faz, na catedral do amor. E por mais que eu tente lhe dizer, pra mim não há outro desejo, a não ser você. Pra mim não há outro desejo, a não ser você. Pra mim não há outro desejo, a não ser você. Pra mim não há outros desejos A não ser você Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pianinho, pianinho Olha só, aí Essa aqui é a pedida, tá? Com farinha do seu nome, presidente Quando eu cheguei, me pediram essa música aqui O chumpinha, faz essa música Que o presidente da União de Atica tá na área Alô, Júnior Belo Pode ser Momentos de paixão Duma ternura que jamais senti Será que vai Qual o melhor caminho a seguir É o mar a mim A mediquei da minha vida Só, um só, um só Que seduziu A luta sua Que não me deixa em paz Sou eu tua doença Você me apura Pois razão do meu viver De quem tanto procura É o amor Que derramou Porém, teu que é o vitor No quarto a sussurrar No quarto a sussurrar No quarto a sussurrar O amor a sussurrar Amor amei 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 Eu quero ouvir tua voz Alô cabeça de mim Alô cabeça de mim Que? Não esquecendo que amanhã É aniversário do cabeça Do Dioguinho e do Mozo Rapaziada da melhor qualidade Os cúrderes são ruins Alô cabeça É lá no pavo Na intercabe É lá no intercabe Tá todo mundo convidado Meu aniversário Dioguinho Mozo Vamos fazer a maior Muvuca lá É isso aí Também aproveitar Aproveitar aí Alô cabeça Como é que eu tô aí Tá bom? aproveitar dia 9 de novembro, um novo projeto aí, Mais Samba Mais Samba, Mais Samba no Xandai Pub diretamente do Rio de Janeiro João Martins projeto Mais Samba estrutura da melhor qualidade no Xandai, a partir das 3 horas da tarde, né, às 15 horas tem churrasqueira vamos lá ver o Grenal lá, um bata no telão vamos lá ver o Grenal lá quem quiser ir pra ver o Grenal também pode ir, ver o Colorado meter, o Tine no meio, desculpa a cabeça comigo, o microfone tá melhor que o teu é isso aí, gente é isso aí, Xandai quem não sabe, ele passando no agradecendo então, rapaziada agradecendo o pessoal da Zona Norte pessoal da Zona Norte que veio curtir o nosso samba aqui, muito obrigado e o pessoal geral da Zona Sul que tá sempre com a gente aí, vai lá, o Salmo não pode parar, vambora mais samba sempre esse é o hino ajuda, Paulista se o limite for o infinito vou subir até o agora já foi, agora já foi bem baixinho, quero ver todo mundo cantar aí e de joelho oh, manda aí, Pascual faço isso tudo e muito mal e até provar que é melhor o inverso dos meus faço isso tudo e muito mal pra te encontrar, te conquistar e até provar que é melhor o inverso dos meus o inverso dos meus e tudo branco, no poema eu vou, vou, vou sim e onde houver o mau começo, o fim fazer de tudo pra mudar e com o mundo e chamar e com o mundo em minhas mãos aonde houver talvez ou não, eu vou sim as próprias mãos subir até o conflito e no chacinho eu vou cantar o pai tá de hoje que te vai rezar mesmo sem chão santo a minha paz cresce em olhar e todo mundo vai cantar vem, chamar ele eu conto estei seu coro, vem lá, 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 lá isso eu vou, 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 vou lá, 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 lá Se o limite for o infinito Gêmeos, subir até o fim Arrute a Raquel Nadaram o ânsia no seu rio E disseram, ei, atravessaram a Grécia Faço isso tudo e muito mais Pra te encontrar, te conquistar E até provar que é o mesmo É o inverso dos mesmos Faço isso tudo e muito mais Pra te encontrar, te conquistar Tá escutando melhor que eu E até provar que é o mesmo Fianinho, fianinho Fianinho Subir até o bom fim E não se assim eu vou cantar Um baita que o limite vai rezar Jesus sem chão Só tome a paz Cresce em olhar E todo mundo vai cantar Salva Lelê Salva Lelê No chão Mais um sombra que a gente gosta de cantar direto na noite aí Ajuda a gente aí Dentro do doce Há de uma paixão Fogo de saudade Invade o coração Foi sem perceber Que o amor Vou deixar só o coral E sendo assim Eu desejo sim Cheirizinho Que o novo sol venha a brigar Quem ama pra valer o amor se fortalece Eu não fiz o merecer A dor que me tristeza Fogo de saudade O amor se fortalece Eu não fiz o merecer A dor que me descece E sendo assim A minha voz não vou calar Eu desejo sim E o novo sol venha a brigar E o novo sol venha a brigar Só quero o meu lugar Eu vou dar pra agora E o novo sol venha a brigar Essa aqui é pra quem gosta Essa aqui é boa Só pra treinar Canta com a gente Canta com a gente aí Quem é que tá de aniversário Quem é que tá de aniversário aí Quem é que tá de aniversário aí Que eu não vi Quem tá de aniversário Pode dar um grito aí Eu vou dar um grito aí Eu vou dar um grito aí E o novo sol venha a brigar Toda vez que o desejo Me chama você Toda vez que o momento Reclame a você Sinto frio e calor Já correm as levas Rola as mãos desse amor Se está certo ou errado Eu não quero saber Já pegamos, hein? E pega pra você Tô querendo um contrato Com o teu coração Vitalista e fiel Sinto desilusão Vem cá! Eu aconselho que tu gosta de cantar essa música aí Na eternidade Vem cá! Eu vou te prender no meu colo E assim te promulgo a cantar Só quero o poder te avançar Vem cá! Vem cá! Não sai nunca mais da minha vida Eu vou te prender no meu colo E assim te provar que eu te adoro Só quero o poder te avançar Ninguém vai te amar Toda vez que o desejo Me chama você Toda vez que o meu peito É como é você Só demais Eu sinto frio e calor Acorramado Acorramado Eu vou nas mãos desse amor Se está certo ou errado Eu não quero saber Eu tô apaixonado No chão No chão Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vou querendo um contrato Com o teu coração Vitalício e fiel Quem sabe ajuda a gente aí Vem cá! Vem cá! Eu não saio Não tem que essa nossa sair Na eternidade Vem cá! Eu vou te prender no meu colo E assim te provar que eu te adoro Só quero o poder Só o coral, Pini Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Eu vou te prender no meu colo E assim te provar que eu te adoro Só quero o poder Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não sai nunca mais da minha vida Não tem que essa nossa saída Vem cá! Só o coral, Pini Vem cá! Eu vou te prender no meu colo Eu vou te prender no meu colo Eu vou te prender no meu colo E assim te provar que eu te adoro Só quero o poder Pini Pra quem tá em aniversário Eu vou mandar sim Quem é que tá de aniversário aí? Mas na idade chegar Não deixe transparecer Meu amor Se quer me rogar Sorriação por mais de amor E a natureza Que terá certeza que o tempo passou E apesar do pesar explotou Sementes que você plantou Outra vida virá Vão nas ilusões do meu coração Conseguiu, posso chorar Pra não sofrer nem chorar Tudo que for Será de eterna lembrança Desde os tempos de criança Que não voltaram a chamar Tudo que for Será de eterna lembrança Desde o tempo de criança Que não voltaram a chamar A vida é assim Tudo tem fim Tem que se transformar Não lamentar Abri teu coração Abri meu coração Veio um jardim Que ontem foi botrão E que hoje se abrotou Leve ao teu olhar O espelho repetido Um sorriso De um olhar Com rumo a seguir Só mais uma ação Buscando a santa paz Vai me ajudar Só que até o meu coração Com as pressas do Senhor Te apagar de uma vez Alô Te apagar de uma vez Alô Te apagar de uma vez Alô Só não consigo esquecer De uma vez Alô Tão gostoso Que a gente fraca É o bastante Pra me envolver Com você Cada vez mais Cada vez que eu venho Sonhar com você Linda Eu abordo Suado De tanto Prazer Só não consigo esquecer De uma vez Alô Tão gostoso Que a gente fraca É o bastante Pra me envolver Com você Só não me faço esquecer Deu perfume Deu teu beijo Marcante demais Essa forte paixão Que nos une Mas os olhos E vezes Eu rosto Vai dar sido Deu meu corpo Assim Assim como A unha carne Alô 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 E aí Paulista E o violão E o violão E o violão Não ocupa Assim o teu beijo Me amassou E fez estrago Esse teu amor Como encontro Como encontro O que ia passar E caspeado Com o jogo Perdida Perdida Achei o teu beijo Me amassou E fez estrago Que voa E ras E aí Achei o teu beijo Onde o Reinaldo estão? Ajudando-se! Vem! O que aconteceu com aquele sustento? Ter aquele brilho no seu olhar No seu olhar Desde que o tempo apague a noção Porque ainda é tempo pra ver como eu saí Eu só sei dizer que te amo E te amo demais Eu só sei dizer que te amo E te amo Quem sabe vai cantar Vem! 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 Ajudando uma só estrada Meu amor e meu amor Eu nasci! Todo mundo, todo mundo! Toma da mão! Olha o palmeiro! O que aconteceu com a felicidade Até aquele brilho do céu Meu alô Heron Meu ferro, meu alô Não deixe vir o tempo apagar a nossa história O que aconteceu com a felicidade É só o coração, Ele está me suspindo Eu quero ouvir um coral! Só um coral Eu... eu também E o que aconteceu com a felicidade Ou só eu sei o que aconteceu com a felicidade E o que aconteceu com a felicidade Tímido Vem, 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 vem Bora com ele, viu? Senta aqui pra gente conversar Eu nasci pra chamar Jambareli! Ei, eu moro no nosso amor Senta aqui pra gente conversar Ei, eu moro no meu coração Eu nasci pra chamar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Segue aí, segue aí É o chão É o povo de cá Pedido pra não sofrer Nossa, a gente precisa sobreviver E levanta as suas mãos Pedido pra Deus Atina a palma da mão Tchau, 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 tchau Não há Não há Teria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédios pra gente remediar Já foi longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília as estrelas vão cair E a poeira de tanta sujeira Tá de suprimo Uo, 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 luo Chéu! Ei, eu gosto Quanta gente tem que só tem mão pra dar Será, 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 será E a força da fé que camisa no sul Viver Pode o povo e a montanha que joga o teu cu do mar Quero ver o geral na palma da mão É a nossa oração pedindo o do mar Olha o samba ali Vamos lá Olha o mi maior aí, o mi maior O samba não para Essa eu quero ouvir na tua voz Um desafio sem você Eu nada fiz pra perecer Saudade Eu não tenho essa aí Minha moda chega de sofrer Eu nada fiz pra perecer Saudade Não é quando o amigo ligou Do samba Não é como um caso de amor que acaba Se eu perco no jogo do amor Te amo, mulher O samba é o meu professor Alô, Tiagão Alô, Tiagão Tiena, 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 tiena Nos braços da batucada Eu cresci Eu sempre esperava você Mas tenho prazer de sonhar Não tenho mais tempo a perder Não tenho mais medo de nada E vou ver o dia nascer E vou ver o sol despertar Nos braços da batucada E agora chega de sofrer Eu nada fiz pra perecer Saudade Agora chega de sofrer Eu nada fiz pra perecer Saudade E assim, é assim Foi quando o amigo ligou Eu tava desligado Não tem como o samba O da casa Não é como um caso De amor que acaba Se eu perco no jogo do amor O samba é o meu professor Por si Me tirando o trauma Que balanza, hein? Gostei de esperar por você Gostei, gostei de sonhar Não tenho mais tempo a perder Não tenho mais medo de nada E vou ver o dia nascer E vou ver o sol despertar Nos braços da batucada Eu gostei de esperar Gostei de esperar por você Gostei, gostei de sonhar Não tenho mais tempo a perder Não tenho mais medo de nada E vou ver o dia nascer E vou ver o sol despertar Nos braços da batucada Quem gostou, bate-vou-me Samba-le-lê O bem Ilumina o sorriso Também Pode dar proteção O bem É o verdadeiro amigo É quem dá O abril É quem esteja no mundo No mundo de amadilhas Se pega Amado em tua carência É quem esteja no mundo Às vezes é bem mais Amado em tua carência 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 É traidor Amado em tua carência 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 O bem ilumina o sol, também pode dar proteção O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá um abrigo É quem estende a mão, pianinho, vem piano E o mundo de armadilha se queita, armadilha tão carente de amor A CCC é bem mais, a luz do amor, armadilha de Deusa, quem é traidor Se a luz do sol não para de brilhar Quem tem fé, quem tem fé, quem tem fé Eu tenho, a gente tem Eu gosto de ir, pô Quando faz só o bem, quando só faz o bem Quando o sol não para de brilhar Se a indesição pode se ilumar Não, 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 quem tem fé Quem tem fé, quem vê que todo mundo é capaz Liberando um gostoso de amor, mas Quando faz o bem, quando faz o bem Também tem fé, quem 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 é traidor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa do... Valeu, Paulista! Se eu só reclamar Eu te afirmo Eu te aceito Eu sou mentira Deixe-me preservar Louca gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for burlar Eu não me exibir O castigo Os corvo perigo Os nossos amigos Me verem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No samba liberta Su favor Respeito insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Se você chegar Geraldo, Geraldo, Geraldo Não é mal-estouro Vamos lá Preparado Se você chegar Com o braço de outra pessoa Pode pensar Se a minha causa Não é mal-estouro Deixe-me preservar Porque a gente não vê Com o coração Eu quero ver o corão E o corão Vou te admirar Vem! Vem! Não me exibir Alô, Tati! Eu não posso ver o imaginário Se você chegar Se você chegar E me encontrar Por favor Respeito insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Que foi nosso amor Que foi nosso amor Olá! Jornal da Campeão, direto de São Paulo Louinsinho e Clemão, que já se faz presente na casa Alô, Louinsinho, alô, Clemão, obrigado pela presença Mais uma vez, filho humano fechando o pagode com a gente Direto na palma da mão, direto de São Paulo Vamos fazer mais uma aí, vamos chamar o Louinsinho e o Clemão Rapaziada está cheio de contato, ainda está cheio de sucesso para contar Pode ser? Luizinho que lembra o meu parceiro Nosso irmão Tá sempre com a gente firmando o pagode aí Sempre que vem a Porto Alegre a coisa boa Oi Fazer mais uma, duas, entendeu? Mais uma, duas, vamos chamar a rapaziada, era isso? Vamos nessa então Olha só Tem um samba que tá rolando aí no YouTube aí É a música, a música nova do Fundo Esquintal Eu acho que a galera tá ligada Né, tá ligada? Tem um refrãozinho que diz assim Vou imitar os caras aqui, tá? Já que você também tá feliz Dá um grito Ah tá, já vi que vai rolar, vai embora Vambora, vai lá Vai nessa, vai lá Depois desse eu vou pescar aí, papai Depois desse eu vou pescar, papai Vai lá Tá tudo na ponta da língua em pé 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 Está tudo na ponta da língua em pé Está tudo na ponta da língua em pé Já que você também tá feliz Dá um grito Agora sim, vai lá na ponta da língua em pé Tá tudo 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 na ponta da língua em pé Mas tem que saber controlar, tem que saber resolver Nunca senti de esperar, esse exemplo é você E agora aquecimento ao qual passou E aquele semplante de paz tocou Não esqueça de agradecer, eu sempre vi pelo lugar O sofrimento acabou, querido, querido, querido Já que você também tá feliz, dá um grito, solta o riso Não te faça, já que você também tá feliz, faz a festa Cai no chão, a banda vai parar Já que você também tá feliz, dá um grito, solta o riso Não te faça, já que você também tá feliz, faz a festa Cai no chão, a banda vai parar Não te faça, já que você também tá feliz, faz a festa Cai no chão, a banda vai parar Cai no chão, a banda vai parar Não te faça, já que você também tá feliz Tô feliz em saber que você também Tô feliz em saber que você também Samba logo do fundo de quintal, é isso aí Tchau 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 Tchau